Hoje eu deitei no divã e até pretendia mostrar estas imagens para vocês, mas foi uma sessão fracassada. Eu confessei a mim mesmo numa autoterapia, porque sou meu próprio terapeuta, sou meu Freud, sou tudo o que eu preciso. Eu confessei que não fui capaz de fazer o meu powerpoint, como aquele do Ministério Público, denunciado Lula. O meu powerpoint, assim de conclusão de monografia, teria muitas bolinhas azuis e eu estaria no centro. Eu seria o centro do universo, o centro das galáxias, eu seria o centro da arte, o centro do futebol, o centro do esporte, o centro da política, da corrupção, da metafísica e também, possivelmente, da astrofísica. Eu seria a rosa de Hiroshima, eu seria a poesia de Baudelaire e também a de Rimbaud, a música de Raul Seixas e também a de Belchior. Eu seria tudo e nada, eu seria a filosofia de Aristóteles, o primeiro motor, o motor imóvel, aquilo que tudo move, aquilo que de nada precisa para se mover. E tudo dependia, é claro, do meu powerpoint. Um powerpoint tão bonito, tão eficaz, tão didático, capaz de dispensar a prova. Porque a prova é anacrônica, a prova está superada, a prova é do tempo da escolástica, a prova é de outra época e agora, como dizia meu mestre Gidebor, nós estamos na era das aparências. E a aparência não suporta questionamento, a aparência fala por si, a aparência só precisa de um powerpoint. E eu não soube fazer. Então, estou em crise e por muito tempo terei de me repensar, terei de me conhecer, terei de saber que eu não sou o centro do universo. O centro de universo e até mesmo das derrotas do Internacional e do Grêmio, da ascensão do Flamengo, do papel de Guardiola no futebol mundial, de tudo, de tudo, absolutamente de tudo, o centro é Lula, é claro. Quem não sabia disso?